A MDM 280 é um equipamento desenvolvido para dobrar e embalar peças como camisas, camisetas, toalhas e casalhos. Alta produtividade, eficiência, precisão de dobras, economia e excelente custo-benefício. São alguns dos benefícios dessa máquina que é referência no mercado. Com a operação totalmente automatizada, ela exige do operador somente o abastecimento da máquina, o que significa uma demanda menor de mão de obra e muito mais agilidade no processo. Com sistema contador de peças e configuração para cinco tipos de dobras, a MDM 280 é altamente confiável, pois mantém o padrão de dobras para serviços em grandes escalas. Com processo automatizado e totalmente higiênica, é ideal para os segmentos têxtil, hoteleiro, hospitalar e lavanderias. A MDM 280 é capaz de obter um aumento de até 180% na produção. Todos os equipamentos Metalnox possuem ainda um ano de garantia sobre o equipamento. Metalnox equipamentos de alta tecnologia e qualidade, com fabricação 100% nacional. Moralement do låna bisher speaks. Opa Inscreva-se és falta de façade gols About ondes minis. �enteria以xa Opa Inscreva-se Let is shift aqui Todo- altså Vamos lá Composimento do A inscreva-se R – Loan Opa Inscreva-se Espeva-se Opa Inscreva-se E Bató-se Better Sou E People Vamos igre Vamos lá N precisamente